Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bom com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Quem fala é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje quero compartilhar com você, quero trazer uma dádiva de Deus aí para plantar. Hoje a gente vai aprender a plantar abobrinha, abobrinha de tronco, para quem gosta, para quem ama essa fruta aqui, essa planta que é linda e maravilhosa, gostosa, adoro muito abobrinha. E eu quero compartilhar com você início, meio e fim, para você ver que é incrível e é muito fácil estar plantando abobrinha de tronco. Para quem não sabe, abobrinha de tronco é a abobrinha mais rápida e precoce, que ela te dá em 40 dias, 45 dias, já está dando fruto enorme. Antes do vídeo começar, peço com você para deixar o seu gostei, compartilhe com seus amigos. E é claro, se inscreva para ajudar nós, para a gente estar ajudando a gente a crescer um pouquinho e trazendo mais vídeos maravilhosos como este aqui, Plantações Orgânicas, tá bom? E também antes do vídeo começar, roda a vinheta! Então, meus queridos, abobrinha não tem mistério nenhum, tá bom? Você planta ela aí, ela vai nascer, qualquer terra que você plantar também, ela vai nascer. Qualquer pessoa, mesmo sem experiência alguma, pode estar plantando abobrinha. Mas hoje eu vou dar umas dicas e aí alguns cuidados para você ter sucesso, é incrível e merecedor no cultivo da abobrinha. Abobrinha você vai lá, compra lá na agropecuária, ou no sacolão, na agropecuária, nos pet shop, ou mesmo também na floricultura. Esse saquinho aqui de plantação, Isla, Vida Sul, Feutrim, qualquer um, todos dão sucesso, tá bom? Abobrinha. Vou dar uma dica para você, ó. Primeira coisa que você deve olhar quando for comprar, sempre voltando a falar, como eu falo em todos os meus vídeos, data de variedade, tem que estar dentro do prazo, senão não vai germinar e você vai ficar aí passando tempo em tempo e não vai germinar. Segundo, tempo e região, se está no tempo certo, se está adequado aí, se está adaptado para você estar plantando aí na sua região. Então, segundo, você vai pegar a semente da abobrinha e vai ver, sempre a maior e a mais durinha você vai estar aí plantando. Como essa aqui você vê, ela é bem grande e também ela é durinha. Você dá uma apertada assim, ó, se ela tiver durinha, ela vai germinar. Se ela tiver mole ou também moxa, ela não vai germinar. Então, você separa lá duas sementes bem grandes mesmo, pega lá duas sementes e aperta. Então, essas duas aqui vão para a plantinha. E é claro que é provável que as duas vão germinar, tá bom? Como é que você vai estar plantando? Pega aí as duas sementes, coloca lá no copinho. Profundidade, apenas um centímetro ou um centímetro e meio. Não coloque dois centímetros, às vezes aqui pede para colocar dois centímetros, mas não coloque. Coloque um e meio ou um, que vai ser mais fácil aí para você estar germinando, tá bom? Aí você vem com a terra, tá bom? Qual é essa terra que eu estou usando aqui para germinar? Você me pergunta, Victor, qual é a terra? Terra preta, com esterco, tá bom? Esterco de gado. Pronto, colocou um centímetro e meio. O que você vai fazer agora neste momento? Você vai dar uma regada. Você vai pegar regada sempre com borrifador, como eu explico também nos meus vídeos. Você vai pegar aí e vai regar com borrifador, tá bom? Somente para deixar úmido, nunca encharque. Regada todos os dias, uma vez no dia ou quando a terra estiver seca. Você vê lá que a terra está seca, está rachada, você vem e molha. Qual é a taxa de germinação? A taxa de germinação aí da abobrinha é em torno de quatro a oito dias. Mas em dez dias você já vai ter esse resultado aqui. Fica olhando, porque eu já fiz a plantação e tive resultado em dez dias. Olha só que incrível e maravilhoso. Como eu já falei, ela é a mais rápida, ela é super rápida. E ela dá o fruto em quarenta dias. Taxa de germinação de quatro a oito dias. Com dez dias vai estar desse jeito. Pronto para fazer o transplante. E em quarenta dias você vai estar colhendo a abobrinha aí. Incrível. Essa abobrinha aqui, caserta de tronco. Incrível mesmo. Então, aqui você plantou duas sementes, nasceu as duas. O que você vai fazer agora? Você vai plantar as duas? Não. Você vai eliminar uma e ficar somente com uma. A maior e a mais desenvolvida. Como você vai ver isso? Se as duas estão aqui com as duas folhinhas já, você vai ver aqui no meio. Essa aqui tem e essa aqui ainda está formando. Então, significa que essa aqui é a maior e a mais bem desenvolvida. O que você vai fazer? Você vai vir e automaticamente vai cortar. Porque não tem como você plantar duas em uma só. Um vaso. Se for um vaso bem enorme de quarenta litros, cinquenta litros, aí sim você pode plantar tranquilo aí na sua casa. Tá bom? Qual terra você vai usar aí para estar plantando essa linda plantinha? Anote aí. Cinquenta por cento de terra preta, cinquenta por cento de terra vegetal, vinte e cinco por cento de esterco de boi e vinte e cinco por cento de humus de minhoca. Terra excelente para abobrinha de tronco. Já fiz essa solução aqui embaixo, vou mostrar para você, tá bom? Esse meu vaso aqui, ele tem dezoito litros. Vaso ideal para abobrinha de vinte litros para cima, para você ter aí abobrinha em casa. Se você tiver um vaso pequeno, não vai dar sucesso. Você não vai ter aí abobrinha. A planta vai crescer, mas ela não vai lhe dar o fruto. Aqui, tudo misturado. Cinquenta por cento de terra vegetal, vinte e cinco por cento de esterco e vinte e cinco por cento de humus de minhoca. O que você vai fazer? Você vai fazer uma vala aqui, bem no meio, centralizado. Tem uma palha aqui misturada, porque de acordo com o que a gente for molhando, ela vai se decompor, vai virar matéria orgânica aí para a minha planta. Fez aí a vala no meio, aí sim você vai colocar a sua mudinha lá, que já foi pronta, já está prontinha. Olha só como está, super enraizada. Aqui embaixo, olha só que uma raiz tão bonita e a planta também está linda e maravilhosa. Pronto, colocou bem no meio, centralizado. O que você vai fazer? Você vai fechar. Depois que fechou aqui, dá uma leve pressionada e pronto. Planta transplantada com sucesso. Agora é só esperar crescer e tranquilo. Rega. Rega sempre pela manhã ou final da tarde. Nunca à noite, tá bom? Se não, a sua planta vai ser atacada pelo fungo chamado oídio. Pronto. Regar somente para manter o solo úmido. A abobrinha não gosta de solo encharcado, porque senão vai apodrecer as raízes e não vai dar fruto nenhum para você e a planta não vai crescer. Tá bom? Então acompanha comigo, venha comigo para você ver minha planta já adulta e produzindo aqui comigo. Olha só, meus queridos, que planta linda e maravilhosa. Essa abobrinha de tronco plantada aí num vaso de 25 litros e olha só o resultado. Ela não cresce muito, como você pode ver, só que ela reproduz a abobrinha para você. Já está crescendo minha abobrinha aqui no canto, já foi polinizada. Mais flores vindo aí e mais também flores de abobrinha vindo para ser aberta aí, para estar produzindo mais fruto para mim. A porcentagem que uma planta de abobrinha pode dar para você aí é de acordo com a adubação, tá bom? Já deixei um vídeo específico aí, uma adubação muito poderosa para as suas plantas. Vou deixar aqui, corre lá para assistir, tá bom? A quantidade de abobrinha que pode dar na planta para você é de em torno de 10 a 15, depende da sua adubação, depende do cuidado dela também. Então fique com o vídeo, olha só que linda planta, maravilhosa para você estar se incentivando a plantar. Essa planta aqui é super fácil de ser cultivada e qualquer pessoa pode cultivar, tá bom? Um grande abraço, fique aí com Deus e convido você a assistir o restante dos outros vídeos que eu tenho aí, lindo e maravilhoso. E dá uma olhada nesse meu alface plantado aqui, alface cinderela, que lindo e maravilhoso, até na garrafa pet. Um grande abraço e fique com Deus.